Os alunos da professora Andréa Martins, com a música Baião de Linar, de Edino Krieger. Esses alunos são Beatriz Souza Galvão, Clélia de Luz Casemiro de Oliveira Silva, Heloisa de Doné Ferrazio Barros, Felipe Nascimento Carvione, Gabriel Soares Cardoso, Giovanna Cavadione Skaff, Isabel Cristina Lourenço Cavalheiro, Isabela Macedo Zambello, Jacileide do Santo Souza, Larissa Teac dos Santos, Luiz Alexandre Correia, Maria Eduarda Camolesi, Marilza Aparecida Stolfo, Roseli Grisoto, Juan Gabriel Calvione, Samira Polési Silva, Selma Gouveia de Barros. Participações especiais na Falta 12, Thiago Bonetti Fantinato, e no piano, o professor Edilo Chocolate. Com vocês, os alunos da professora Andréa Martins. Com vocês, os alunos da professora Andréa Martins. Com vocês, os alunos da professora Andréa Martins. Amém. 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 Amém.